Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas, hoje vou falar para você sobre fatura pro forma, fatura comercial, tá bom? Então se você está querendo fazer importação com pessoa jurídica, com fins comerciais, o provavelmente primeiro documento que você vai receber do seu fornecedor lá fora, oficialmente falando, é uma fatura pro forma, pro forma em voz. O que é a fatura pro forma, pro forma em voz? É um documento, como se fosse um contrato de compra e venda resumido, e nele consta todos os detalhes do negócio, então lá tem o preço da mercadoria, especificações, quantidade, peso bruto, peso líquido, dimensões, local de origem, local de destino, onde foi fabricada a mercadoria, formas de pagamento e outras coisas a mais. Então inclusive essa fatura tem uns 10 itens lá ou mais que você tem que analisar. Com base nessa fatura pro forma, você consegue fazer um planejamento inicial, por exemplo, da sua importação, você consegue avaliar melhor a questão das condições de venda apresentadas pelo fornecedor, você consegue começar a fazer sua planilha de custos da importação, você pode mandar essa fatura pro forma para um despachante, para agir de cargas, para eles entenderem melhor o que você está querendo importar, quando você precisar de importar, usando via transporte aéreo, marítimo, rodoviário tradicional. Inclusive a fatura pro forma, você pode mandar para um banco ou corretora de câmbio, para eles fazerem pagamento para o seu fornecedor lá fora. Então essa fatura pro forma é fundamental, vai estar um dos primeiros documentos mais importantes. Na hora que você fechou o negócio com o fornecedor, já pagou ele ou ainda vai pagar, não interessa, mas na hora que ele for embarcar a mercadoria, na fatura pro forma, vai se transformar na fatura comercial, é a commercial invoice. Então a fatura comercial é um espelho da pro forma, só que a diferença é que ela é emitida na hora do embarque e ela também tem que estar assinada de próprio punho pelo seu fornecedor, se ela é descaracterizada como um documento original. Então tem esses detalhes aí a observar. Então a gente tem a pro forma antes do embarque comercial, na hora do embarque. Inclusive o documento para ser utilizado para fazer o despacho do aneiro aqui no Brasil vai ser a fatura comercial, não a pro forma. Então a fatura comercial, PECLIS, com esse vendedor, são os três documentos base do despacho do aneiro da importação. Inclusive eles têm que estar perfeitos para evitar que chegue aqui e você tome algum tipo de multa ou a receita acha que tem subfaturamento de importação, a gente está querendo burlar junto com o fornecedor um valor abaixo do que você realmente pagou. E o que eu mais vejo que dá mais problema para quem faz importação hoje é a documentação errada, é a receita desconfiar que o valor que você pagou não é o valor realmente que consta no documento. E então assim, para evitar esse tipo de problema, tem uns 10, 12 itens na fatura comercial que você tem que analisar antes de autorizar o embarque. O PECLIS também tem N detalhes para avaliar. O conhecimento de embarque tem N detalhes para avaliar. Tem N detalhes que tem que orientar o seu fornecedor antes de autorizar o embarque de uma mercadoria para evitar que isso chegue aqui no Brasil depois e dê problema para você, tá bom? Então se você quer aprender mais sobre importação, sobre documentação, sobre o que deve e o que não deve, e em relação à Proforma, para os alunos, eu até peço para o aluno me enviar uma cópia da Proforma pelo WhatsApp, por e-mail, eu dou uma analisada, ele fica se tem alguma coisa estranha, peço para corrigir alguma coisa e o aluno dessa forma já tem seu suporte inicial também. E se você quer fazer uma importação e precisa de uma consultoria para te acompanhar, do início ao fim, também peço para essa consultoria e você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp aí sempre que precisar, tá bom? Um grande abraço a todos, até breve, tchau, tchau!